Ó, e também deixa eu te contar, a atriz piauiense Safira Bengel está aí na contagem regressiva para o lançamento da sua biografia, o livro A Arte de Viver, que resgata a memória da sociedade com destaque para a sua atuação no showbiz nacional e internacional. Olha que bacana, tem matéria? Tem matéria. Ah, vamos ver. Ela é apresentadora, produtora, jornalista, multiartista e agora escritora. Está comemorando 50 anos de carreira e agora, olha só, escreveu essa biografia incrível. Estou falando de Safira Bengel. Safira, e quando foi que surgiu a ideia de escrever esse livro? A escrita já fazia parte da sua vida? Eu sempre gostei de escrever, mandava cartões no período de cartas, meus amigos, conservando as amizades. Aí eu me encontrei com um acervo muito grande, material muito grande de cartas, cartões, fotografias, enfim, recortes de jornal. Aí chegou a pandemia, eu não é que não tinha que fazer, tinha que me ocupar de alguma coisa, aí comecei a escrever num caderno. Então você já tinha esse hábito de guardar, de colecionar tudo o que... As fotografias, os jornais, os recortes de jornais, os prêmios também, que foram em números que você recebeu. Muitos, muitos, muitos. Figurinos. Então em casa eu tenho um acervo assim muito grande, né? Sim. Muito grande. E boa parte desse material então estará no livro. Pouco. Aqueles que não vão estar no livro, a gente vai ter um viés, né? Um direcionamento, vamos dizer assim, para que o leitor e as pessoas possam ter chance de ir ao acervo. Esse seu livro, quem é que pode ter acesso a esse material? A partir de quando? Explica aí tudo para a gente. Esse aqui até beber na barriga da mamãe pode ser. E a partir do dia 2 e 3, com a estreia, com a noite de autógrafos no Espaço Cultural do Teresina Shopping, às 19 horas no piso superior, no segundo piso. E esse livro, ele vem biografado pelo grande professor Enéas Barros. Então nesse livro a gente vai conhecer também um pouco mais da história da arte aqui do nosso estado, né? Do Brasil, através de Safira Bengel. E uma história também de muita luta, né? Sim, sim. De superação, enfim. Uma história muito bonita, né? Contada então através dessas páginas de livro. Exatamente. E um pouco de humor também que eu procurei fazer uma... É a entrevista mais luxuosa dos últimos tempos. Que legal! Então tá aí, Safira. É aquela que é para colocar na mesa de espera do escritório, da casa, entendeu? Muito bem. E vem coroar os 50 anos de carreira me tornando imortal. Que maravilhosa, viu, gente? Safira é tudo isso mesmo, viu? Um abraço, Safira. Sucesso aí em sua publicação.